Música Haverá um dia em que você não haverá de ser feliz Foram muitos os corações que vieram até o centro de São João Del Rey Se entregar a poesia de Marcelo Genestis Depois de passar por Sete Lagoas, o cantor trouxe toda a verdade de suas canções para o palco em Belo Cultural Música Maravilhoso, um sonho realizado, gostei demais Eu já esperava que ia ser isso tudo e agora sim, melhor ao vivo é melhor ainda Faz parte da minha vida, da minha esposa, de acordo com o que a gente vive sempre, né? E faz parte da rotina, no carro, no passeio, no dia a dia A música é simplesmente o máximo Música A energia que rola num lugar como esse, em que tem uma situação um pouco mais igualitária Eu sinto que é uma energia diferente E isso acaba fazendo com que o show vá para um lugar diferente também Ele me viu cantar uma música dos Beatles E falou, vamos cantar, vamos ficar tocando essa música hoje à tarde E aí depois que a gente passou à tarde tocando a música Ele falou, pô, tô começando a compor, você não quer me ajudar? E aí a gente começou uma parceria, assim, que é difícil nomear exatamente o que a gente faz um pelo outro Música 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 Música